Marina, há uma pessoa que quer conversar com você. Quem? Deve ser uma conversa importante. Eu vou deixá-los à vontade. Com licença. Eu pedi ao padre, eu acho que aqui você se sente mais segura, não é o sótão. Depois da nossa conversa, algumas coisas ficaram no ar. Você disse coisas que... Não falei muita bobagem, por favor. Eu tive um surto. Vê se você entende aquilo como um surto. Foi uma explosão maluca. Desculpe. Foi uma explosão maluca? Eu preciso te responder. Eu queria te dizer que eu não te beijei por piedade. Por favor, esquece isso. Você... Foi um momento péssimo. Eu não te beijei para salvar uma situação. Você disse coisas. Você falou o que é certo, o que é errado. Você me disse que havia uma mancha no seu passado. Você falou que a Angela era a filha de um pastor. Não vamos mais falar nisso. Por favor, João. Eu queria te dizer... Que eu não acredito que haja mancha alguma em seu passado. Como também não acho que... Que exista mérito algum na Angela. O fato dela ser filha de um pastor... Sempre foi muito difícil para mim. Só agora, depois que ela se libertou... É que ela passou a ser uma mulher mais consciente. Isso não quer dizer que... Eu ame a Angela. Tá. Então não se fala mais nisso. Eu não amo a Angela mais do que eu amo a você. Tá na hora. De quê? O fantasma do Jucapirama... Prometeu fazer uma revelação sensacional às 11 horas. Vamos até a rádio? Nada. Essa brincadeira tá ficando divertida. Ai, eu tô com medo. Peraí, vai entrar. Nossa faixa, vai. Não, olhou. Meninos, eu vi. Aqui está falando Jucapirama, a voz da consciência de Tangará. Eu tô com medo, gente. Meu Deus. Eu prometi para vocês... Você tá ficando me loucosa. ...uma grande surpresa para esta noite. E a surpresa vai assustar a toda a cidade ao raiar do sol. O que ele quer dizer? Ao raiar do sol, eu convido todos vocês a me visitarem. A me visitarem no lugar de minha última morada. Isso mesmo, minha gente. Convido todos vocês a visitarem meu túmulo logo pela manhã. Visitem meu túmulo logo pela manhã. E abram o meu túmulo. Abram meu caixão. E terão a grande surpresa. Abram meu caro da manhã. Música Música Música